Os portões das escolas estão fechados desde março, quando a pandemia chegou ao Brasil. A saudade está descrita nas paredes. Nesse período, as crianças têm participado de aulas remotas, mas não é a mesma coisa. Eles ficam um pouco perdidos, né? Eles sentem bastante falta dos colegas, a escola passa um conteúdo muito bom, mas eles sentem falta, sim, de ter o contato pessoal com os professores e com os amiguinhos. Está bem difícil, né? Porque eles ficam ansiosos, querem fazer coisas diferentes, não tem muito o que fazer, quer sair, não pode. Então ela não vê a hora de voltar às aulas, né? Está bem ansiosa para voltar. Por isso, esse colégio de Hortolândia decidiu dar um chega para lá na tristeza, oferecendo uma possibilidade para a criançada reencontrar os professores, mesmo que seja só de passagem. Nós enxergamos ali a ansiedade dos nossos alunos, a saudade dos nossos alunos com os professores. Então nós vimos que nós desenvolvendo essa ação, poderia diminuir um pouco mais essa ansiedade. E os nossos alunos ficam um pouco mais comedidos, para poder dar ali aquela alimentada na saudade. E eles mataram um pouquinho a saudade do colégio também, do espaço físico, que faz muita falta no aprendizado do aluno, faz muita falta esse contato com os amigos. O drive-thru da saudade fez sucesso com a criançada. A Manu estava super ansiosa, não via a hora de vir, né? Falando desde ontem, bem legal a ação. E a Manuela adorou. O que você mais gostou aqui de reencontrar todo mundo? De tirar foto. Foto. Com a Pró? Sabe que saudade da Pró? Sim. É, mas não foi só a criançada que gostou do reencontro. As professoras também mataram um pouquinho dessa saudade. Para nós está sendo muito especial ver nossos alunos, assim, matar um pouquinho da saudade. A gente consegue ter esse contato com eles todo dia pelas telas, mas não é a mesma coisa, né? É muito gostoso e é muito lindo ver nos olhinhos deles, assim, A saudade que eles estão, né? Da escola, da gente, é emocionante. É maravilhoso esse momento. A Pró Natália reencontrou o Henrique. Ô Henrique, essa aí é a sua professora? É. E você gostou de reencontrá-la depois de tanto tempo? Gostei. O que você mais gostou dessa festa aqui na escola? De ver minhas professoras. A saudade continua forte entre as crianças, já que estão distantes há tanto tempo da escola. Mas, pelo menos, essa escola aqui, em Hortolândia, conseguiu matar um pouco da saudade com esse sistema de drive-thru, para as crianças reverem as professoras e, ainda assim, matar um pouco da saudade também, fazer uma boquinha no meio da tarde. Além da animação no corredor das professoras, as crianças também ganharam pipocas. Mas a ideia da diretoria do colégio foi além. Nós estamos aproveitando essa ação para desenvolver três coisas. Nós estamos entregando os materiais do terceiro bem-mestre. Nós estamos entregando também o presente dos pais. E nós estamos arrecadando alimento para nós fazermos uma ação solidária aqui na nossa comunidade. Fazer o bem e garantir todos os esforços para manter a união entre alunos e professores. Essa é a receita dessa escola para enfrentar e superar a pandemia. Poder ter esse contato meio que ainda distante, mantendo os cuidados todos, eu acho que acalenta o nosso coração. E eu, como mãe, fico muito feliz de vê-los alegres em ver os professores, e ver o pessoal da escola fazendo toda essa motivação, esse evento todo para eles. Eu fico muito feliz, sim. Para nós é muito gostoso. A emoção, ela é demais, né? E a gente que trabalha muito tempo em escola, temos os nossos alunos direto com a gente, para a gente ver os rostinhos, ele feliz, sorrindo para a gente, a gente fica muito feliz, emocionado, e é impossível das lágrimas não rolar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto